Saudações, bem-vindo ao PLA XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Pro Street pra você. E vamos continuar a nossa carreira e correr. Correr, que é a única coisa que dá pra fazer. Caraca, o 350Z tá acabado? Puta merda. Já vale olhar pra mulher, vai nem pra ver o carro. O que falta aqui nesse vídeo de corrida? Eu já dominei duas Drifts. Vamos fazer Drifts. E talvez destruir o nosso carro. É muita fumaça. Basta aqui, ele vai. A gente está vendo. É muito bom. O que eu vou dizer aqui? Eu vou fazer isso! É, foi bom. Foi bom, mas dava pra ser melhor, só que eu quis fazer um Drift seguro, sem me fuder. Eu quase tomei no início ali. Tava que hebben somente de gebruikatoriais. Oh, hi, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, dando leve em nada? Mentira! Agora sim. Tá bom, tá bom. Já fudiu o carro, não preciso mais me preocupar com ele. Pô, só dei uma soltadinha no para-show. Tá ligado, mano. Ah, aqui estamos. Esse score é apenas o que ele fez. Ele realmente põe o que ele fez. Mas ele está rindo agora. Fez 8 mil pontos. Eu acho que não cheguei a bater recordes em ninguém, não. Não bati. Olha só. Ah. E o Atanabe. Amigo Articentos. Bota um pouquinho. Pelo pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra fazer mais. 2 mil é muito pouco. Dá pra fazer uns 3, 4 aqui. A pista é muito grande. Muito comprida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, me fudiu. E aí? Ah... Sim, Kalf com a maia leve. Meu Deus! É? Drift não é a minha praia. 7 mil pontos, nossa! Os recortes das pistas estão ficando maiores, isso quer dizer que eu estou chegando num ponto que eu acho que esse Drift podre que eu faço não vai conseguir mais aguentar ou não. Mas os oponentes ainda estão fazendo pontuações baixas, então, não sei. Tá, vamos deixar o dia de corrida, não tem nada pra fazer aqui. Ah, certo, eu usei o cupom. E vamos parar um dia de corrida. Último lá em cima. Auto... Pen... 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 Mas antes, deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei se é na área... Não, ainda está bloqueada. Está bloqueada. Muito bem. Mas não tem nada pra fazer nada para fazer algo. Eu acho que eu acho que é um taque de Bass. Se é... Se é a área de Bass. Tudo certo, o que eu quero é que eu fiz aqui? Eu vou fazer um teste das pistas que queria dizer que eu estou seguindo antes. Eu vou fazer um teste que primavera. E, por meio para mim, eu vou fazer um teste para que eu faça. Eu vou fazer uma outra que não me internação. Eu vou fazer um teste muito bem. Eu vou fazer um teste de intuition. Eu vou fazer um teste de GPS. Uma gripe Akashi Sato Que bom Vambora Um monte de avó Estão preparados para nos apreciar Vamos entrar para o caminho de uma luta Vai correr nessa pista aqui Um monte de avó Um monte de avó Um monte de avó Um monte de avó Parece que não está acontecendo Um monte de avó 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 Será que eu consigo fazer uma corrida limpa sem bater em nada? Esse cara do Shaoisei neck-a-neck é um pé no saco, puta merda, maluco. As vezes os carros tem uma diferença absurda um do outro e eles soltam uma merda dessa. Tô só uma amanheçadinha ali no para-choque, mas... Foi bom, foi muito bom. Muito bom. O que que tem aqui? Uma drag, Speed Challenger, Redversary Máxima, Desafio de Setor. Bem... As corridas agora tão ficando bem mais bagunçadas, né? Antes ficava grip, grip, grip... Aí... Drift, Drift... Drag... Estavam bem mais separados, agora tá ficando um pouco mais misturado. Isso é bom, isso é bom. Muito bom, na verdade. Não cansa ficar só num tipo de corrida. Mas, bom... A gente vai fazer mais três, mas isso aí fica para o próximo episódio. Então, bom... Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.